Oi, pessoal, eu sou a Mu e hoje vamos pro Minecraft. O negócio é o seguinte, um dos meus amigos irá me trair. Ou talvez eu irei trair eles. Será um traidor entre nós e a gente tem que descobrir quem é o traidor. Venha comigo nessa aventura. Opa, estamos aqui dentro. O que foi? Como é que você tá, minha amiga? Por que tá falando de mim, brother? Porque eu gostei de conversar uma coisa com você. Por que a Amanda tá quieta? Ué, porque eu tô com medo. A Amanda tá falando por quê? Eu tô com medo. Tá com medo de quê? A gente pode, ó, seguinte, eu tô como nocento. Alguém tá com o quê? Olha só, eu tô como o cara que esqueceu de botar textura e colocou lá agora! Exatamente! Opa, Vinho, beleza? Opa! Tava observando sua vida. A gente, cadê a textura? Sim, olha isso aqui. Opa, ontem 5 minutos tá por causa do Dali. Poderoso isso aí, realmente. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Oh, belíssimo, belíssimo. Enorme, belíssimo. Tem mais alguém aqui? Vinho, vem cá. Entra ali. Tem que ter mais gente pra ser testemunha, senão tu vai meter o maluco. É óbvio que não, entra ali. Tem que ter mais gente. Gente, venham no farol, venham no farol. Eu tô indo, eu tô indo. Ué? Venham no farol, venham no farol. Eu não sei se eu confio na vida. Na vida? Ele é louca. Venha, meu Deus. A manta de farol vai estar ali pra mim. Eita, mano, vai me dar um beijo aqui, viu? Na minha boca. Eu olhei essa mulher linda, maravilhosa. Ok, eu volto pro João entrar aqui, ó. Vem cá. Ah, eu falo o seguinte, que a Mara pediu pra todo mundo entrar, mas ela não quis entrar. Por favor, Mara, entra ali, gente. Não, não, entra você primeiro. Não, não, entra você, Mara. Eu juro você, a gente vai matar você se você não entrar. Se você entrar primeiro, se você matar você, entra ali. Eu vou te matar e vai ser de boa, Mara. Não, entra ali. Você mesmo. Se enfia ali. Eu vou. Não, mano, não. Pronto, a gente prende ela e vai vazar daqui, vamos ver se alguém vai morrer, né? Gente. Obrigado, viu? Amor. Ele foi, ele foi salvar ela. Eu não acredito. Amor, me libera, por favor. Obrigada. O que aconteceu? Era pra deixar ela presa ali dentro. Piscou verde? Piscou verde, inocente. Era pra deixar ela ali presa. O que você fez? Tá, vamos testar você, Mara, vai lá. Não, vai você. Por que você quer testar, todo mundo não quer se testar? Diria o mesmo de você, Mara Luísa. É o mesmo argumento que você... Puxou a faca pra me ameaçar, Mara Luísa. Vai você de novo, Amanda, vai você de novo. Vai você de novo. Não, já fui. Tem que fazer o tirateio. Quem não deve, não teme. Vai lá, Amanda. É, então por que eu tô temendo? Não tô temendo? Tem de pedra, viu? Vai lá, acaba com isso logo, vai, acaba com isso logo. Ei. Eita... Meu irmão. Eu tô pra entrar. Passa, passa, entra ali. Tá achando que é o quê, brother? Entra ali. Por que que ele quer obrigar todo mundo e ele não entra? Vai, vai, qualquer coisa eu tô aqui fora, pô. Peraí, 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 toma um, desculpa aí, pô. Aperte. Descobriu. Boa. Libertado, mata, libertado, mata, libertado, mata, libertado, mata, libertado. Eu vou pegar o Luísa. Eu vou pegar o Luísa. Eu vou pegar o Luísa. Eu vou pegar ele. Por que que eu vou fazer isso com ele? Por que que eu faria isso com ele? É isso, boy. Eu tô exaltando porque o João não entrou na máquina. Que isso, boy, eu tô aqui entrando pra Mercurio em você. Eu já entrou na máquina, tá ligando comigo, meu amor. Eu já entrou na máquina. Entra lá na máquina. Peraí, peraí. Sou eu com o Quedi, sou eu com o Quedi. Entra aí pra você mesmo, entra aí pra você mesmo. Vai bater ele. Por algum segundo a manhã achou que era eu. Ou minha amiga é um poste. Aí você me deixa mais dúvida. Começou aqui, pessoal, mais uma rodada do jogo onde eu sou inocente. E eu também. Completamente inocente. Eu também. Todo mundo no farol, então? Todo mundo o quê? Agora ele vai morar nesse farol. Ah, eu vou morar no farol. Putz, tá nervosa, não é? Tô de boa. Ó, será que eu passo por Nether? Adeus, pessoal. Nunca mais eu volto pra este mundo. Adeus, bocós. Oxê. Oxê, galera. Ei, que papo é esse, meu irmão? Do nada. Ah, tá estranho, viu? Meu irmão, fecha o portal do Nether aí, véi. Ei, parou, parou. Ei, parou. Se ninguém morrer mais, a gente já sabe. Parou, viu, parou, viu, pessoal? Desapaiando, os mentes estão na AWP. Eita, acho que eu tenho um tiro. Tô testando, testando, testando. Descobriu aí como é que funciona. Não, tô testando, testando. Calma, não vai matar, vê. E aí, velho? Eu sou quase me dar dano. É, sei se você me matar, velho. Deixa eu visitando na AWP. Aí tu tá dizendo que a AWP não mata, é quase dano. Eu gostaria de reunir todos os meus amigos no farol. Estou indo. Por que gostaria de nos reunir nos farol? Bom, a Vinha solicitou nessa presença, não, farol. Aham. Tô testando só, queria saber deu quanto dano. Tu vai testar com todo mundo, tu testou já duas vezes só aqui. Não, até mais uma vez, Vinha, tu vai testar aqui. É o quê? Eu não sei recarregar. Ele tá me matando! Tá mirando em mim também, ó, viu, meu irmão? Não me limpe não, fui mesmo. Eu tô em farol. Eu tô em farol. Só pra você deixar... Mostra ser otário, tá ligado? Amanda? Foi mal. Não, foi mal, eu achei que com o botão direito mirava. Bom, ninguém ligou pro meu corpo. Ah, é assim. Meu corpo morto ali, jogado, depenado. Eu liguei, eu liguei, só que é aquilo. Eu olhei pro lado, eu tava só olhando a situação de mãos vazias. Aí eu... João, não me faça utilizar de... Não fala nada, alguém aqui é um detetive? Não, não sabe? Meu Deus aí, que complicado desse negócio. Eu tô achando que fosse um assassino aqui, cara. Ele tentou matar alguém! Você acha? Sai daqui, cara! Sai, ninguém te quer! Não dá pra jogar mais aí! Ninguém te quer! Aeeeee! Caralho! Mano, eu tô tentando fazer um negócio, tá ligado? Aí o cara... Ah, quem diria que é o João que me matou? Nossa! Ele postou, né? Tem que fazer a play, né? Terceiro dia, né? Toda vez sofrendo na mão, dos mais queridos, em mais um dia. Gostaria de dizer aqui que eu estou no farol. Para quê? Eu nasci aqui. Aí quem quiser vir me fazer companhia, estou aqui. Tá bom. Que livro mais... Eu tomei um tiro. Eu tô lendo um livro e eu tomei um tiro. Ó, Amanda no farol, eu estou aqui e não fui eu. Eu to lendo um livro. Eu só tomei um tiro na cabeça. É, cultura aqui é proibida, entendeu? Eu só tomei um tiro. Eu to com a melhor da vida. Estão tentando de novo, estão tentando de novo. Estão tentando. Dei em mim agora. Eu sou um alvo fácil. Eu também. Eu to sentindo também. Eu acho que é por causa do nome. É Amanda em cima do farol. Não sou eu não, porque eu to com um AK, não consigo nem mirar. Eu to olhando vocês dois aí. Eu to com uma 12. Com a 12. Se eu te encontrar e tiver com a 12, a gente pode todo mundo te matar? Óbvio que não. Por que não? Você acaba aqui. O que é que é a violência dessas? Tô dentro da caverna. Como é que eu vou matar vocês dentro da caverna? Olha só, eu gostaria de dizer que ela falou isso enquanto eu via ela sair de trás da montanha e voltar pra dentro da caverna. Exatamente, eu acabei de sair e voltei. Ela é a pessoa pior impostor da minha vida. Não que é esse. Gente, mas não sou eu. Ai! Ai, ó, escutei um tiro, hein? Eu também. Estou indo atrás de tu. Estou indo atrás de tu, é lógico. Você vai vir atrás de mim, eu não fiz nada! Eu tenho um tiro em mim e um no João. Eu não tenho um tiro em você, você viu? Eu não tenho um tiro em você. Não, não, calma. Eu só, acabou. É porque sim, pra mim isso tinha admitido ao delito, entendeu? Não, não admiti delito nenhum, não cometi tal ato. Tá bom. Tá, a única pessoa que eu confio... Eu não confio em ninguém, esse é o problema, porque até agora eu não sei de onde veio o tiro, então tipo, né? Mano, eu vou te ligar, eu falei, é a Mara, tá ligado? Porque ela tá mentindo muito feiamente na nossa cara e você fica aí, tá ligado? Ai, a Mara... Como assim, a Mara mentindo feiamente na sua cara? Como assim? Nossa! Nossa, hein. Ó, ele vai quebrar a cara. Quer apostar o quê aí? Dinheiro? Uiii! Vamos apostar um dinheirinho. Vamos, vamos, vamos. Aparece no meio do mapa aí pra gente dar uma conversa. Se afaste. Se afaste. A Amanda tá falando de alguém se afastar dela. Mal, não tá perto da Amanda. Vamos ver se mirar, não mira não, é só. A Amanda tá falando de alguém pra se afastar dela. Quem tá perto da Amanda? A Amanda morreu! Se eu for com o Alvinho... A Amanda morreu. Nossa, Alvinho... Aquela pós, será que a câmera tem ainda? Tá, 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 tá. Onde é que ela tá, velho? É tipo, caçar albinibau, tá ligado? Isso aqui é mais fácil. Eu tô viva, eu tô viva. Você tá viva? Tá viva? Não tinha que ir, que não comunica. Tem um mentiroso entre nós, Amanda, entendeu? Eu tava olhando. Entendeu, Amanda? Tem um mentiroso entre nós, então. Ué. Você entendeu? A Mara tá ficando nervosa agora, a Mara tá ficando nervosa. Não, não, na verdade, eu não entendi. Na verdade, eu não entendi. Você está viva, você estava viva. Você sabe que você estava viva. E eles, na mesma hora, eu acho que eu sou. E por que você fingiu que eu tinha morrido? Justamente pra pegar o mentiroso no pulo. Exatamente, né? Mas não faz sentido, se você não... Mas sim, eu tô atrás de tu. Se eu quiser te matar, eu já tinha me matado. O Imposto tá esperando dar um minuto pra matar todo mundo na faca, tá? Aqui, é isso aqui, só pra avisar vocês aí que tão apertando o outro. Eu vou me esconder, vou entrar num buraco, que ninguém vai me encontrar depois de um minuto. O Imposto vai ter dificuldade pra me achar, porque eu vou me enterrar num buraco. Que barulho foi esse? O baú foi... Baú refilado, baú refilado. Ui, que susto. Você, você aí, danadinho que seja impostor. Saiba que eu estou olhando dentro dos seus olhos. Saiba que eu sei o que você é. Tá olhando esse pé? Amanda. Ei. Eu não confio em você, Mara. Você estava andando atrás de mim, fingindo que eu tava sendo atacada. Justamente pra pegar o mentiroso no pulo. Isso não faz sentido pra mim. Agora a Mara pegou a adaga. Nossa, Mara, ele tem novo? Claro que não. Gente, vocês vão quebrar a cara. Eu acho que é o Alvinho. A Mara pegou a cara na mão, com o cabelo verde. Agora pegou eu. Eu comecei tomando um tiro. Oi, sou eu. Por favor, Murquese, não. É verdade, você começou lendo um livro, você não tem nada a ver com a história. Ei, me deram um tiro, me deram um tiro. Não fui eu, não fui eu. Alvinho, fui eu que dei um tiro na Mara, tá? Que ela tá atrás de tu com uma faca na mão, tá? O quê? Toma uma faca na mão, olha uma faca na mão aqui. Você desmorreu? Olha ali. Eu entendi. Galera, eu tô no farol fazendo o meu auto-teste aqui. Fazendo o quê? O Alvinho, tu matou a Mara, Alvinho. Tá ligado, tá morrendo. Caramba, você tá sendo metralhado. Você foi metralhado, Alvinho. Alvinho de Alpi, eu tô dando a cara da bala, não, velho. Nossa, eu fui metralhado, velho. É porque tava João embaixo e eu em cima. Mas na moral, quiseram criar o caos, tá? Porque eu comecei tomando um tiro na cabeça de Alpi, velho, tipo... Quem foi? Fui eu. O que será que foi que é aleatório? Mano, foi muito bizarro. Fui eu assim, andando no cantinho do mapa, sozinha, aí eu vejo a Mara. É por isso que eu sabia que era o Alvinho. Ela olhou pra mim... Em momento algum, você falou que era ele. Eu acho que você falou que era eu mais seis vezes, a Amanda três, eu virei rua. Não, nunca falei que era a Amanda. Eu nunca falei que era tu. Falou sim, quem falou que ela tá calada, que ela tá mentindo... Nunca abri minha boca pra falar que é a Amanda. Eu falei que era a Mara, nunca falei que era o João Vitor. Ô, porra, eu tô falando que eu não te acusei, tá bom? Ah, não, eu tô falando que o João me acusou. Blá, 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 blá. Se encontrar alguém, eu vou dar um tiro. Eu não me seguro aqui. Vou dar um tiro sem pensar duas vezes. Que bom saber, né, galera. Ó, a Mara avisou, se vocês encontrarem a Mara, já desce a bala dela. Porque ela acabou de avisar que vai dar tiro. Ai, Mara! Ah, eu falei que ia dar tiro, desculpa. Desculpa, desculpa. Não, entendeu? Dá um tiro e depois manda desculpa, mano. Foi inconsciente, Amanda, foi inconsciente. Ela tava fora de si. Eu tava louca, ela tava fora de mim, Amanda. Tá fora de mim, desculpa. Bota ela dentro de si, Amanda. Desce o dedo dela aí. Pra ficar ciente do que ela tá fazendo. Tava fora de mim, tava fora de mim. Quem tá aí no farol aqui? Achei a Amanda na ponte, beleza. A Amanda tá na ponte, a gente vai matar ela aí. Quem? Que isso, João? Tua namorada? Tua namorada desceu o dedo nela mesmo pra te matar, então? É a sua, não é a minha. Então, eu vou matar a ponte da truna ali, aí? Mas se ela quiser... Tu não tá falando nada com nada, meu irmão. O argumento da Mara é tão tipo... Ela falou, mas se ela quiser ser namorada, ô, tombo. É, ô, tombo demais dele. Mas tá falando tanta palavra nessa frase dela que não faz sentido, amigo. Desculpa aí, ô professor. Faz sim, se ele entendeu. Tá bom. Ih, era pra eu entender ou é ele? Me diz agora, professora. Meu irmão desceu o dedo na Mara, meu irmão. Aparece pra mim, Mara, pra tu ver. Aparece pra tu. Aparece aqui tu, que eu vou descer o dedo em tu também. Vem cá, vem cá, que eu vou descer o dedo em tu. Vem, vem, quem ganhar, fica com ela. Vem pro duelo. Enquanto isso, o Alvinho segue tentando descobrir se é o impostor ou não. O Alvinho não sabe se é o impostor de novo. Eu me briguei com ela. Bora, João, vem cá. O que você tá falando de mim, velho? A briga é só em tu, João. Tá bom, se um Deus encontrar, eu te aviso. Eu tô te procurando também, se um dia eu te encontrar, eu te aviso. Agora tem que ser aqui, ó. Oxi! Não é a Amanda ali, é a Amanda ali, foi a maior... Que isso, velho? Se ali era a Amanda, cadê a Mara? E aí, velho? Só tomei aqui de... Ah, a Amanda ali! Ah, tá! Vem, brother. Ô, meu irmão. O Vá dando pra cima de mim, eu vou dando pra trás. Ih, quando eu tô com o vetrador. Aqui, ó, pra tu, ó. Droga! Aí, ela recebeu o mesmo tratamento que eu na última, tá ligado? O quê? O fuzilamento. Gente, vamos fazer uma festa na casa? Na casa? Essas ideias, meu irmão, essas ideias. Essas ideias, depois que parece que postaram na casa dela. Não, fazer festa na casa, vai fazer na casa. Peraí, agora não, também tô... E aí? Daqui a pouco, tô pegando os loots. Ah, tá. Eu que luto, então. É... Que isso, meu irmão? Um espelho enorme, mano. Tenho que parar de ficar olhando pra essas coisas aí, velho. Já falei pra tu. Fico olhando pra ficar quebrando os espelhos do canto aí. Do nada, velho. Do nada. Eu não vou nessa festa, não, não. Do nada, ele virou... Ele virou um bicho do nada. Isso aí, não vou, não. É Halloween, não vou, não. Se fosse um negócio de boate aí. Ele virou um bicho do nada, pelo amor de Deus. Ele tá rindo. Eu não vou, não. Você tá pensando não, não. Eu confio plenamente em você, Monquês. Obrigada, Halloween. Eu também confio plenamente em você. Monquês. Oi. Eu tava dando tanto drop de vídeo criativo aí que vocês não tão ligado. Gente, ninguém vem na mina, por favor. Olha, passou de... Eu tô em uma cena meio comprometadora. Ah, peraí. Eu vou me entrar, então. Peraí, investigação, então. Espera aí, Amanda. Amanda, Amanda, é que nem a Mogos, tá ligado? É que nem a Mogos. Aí tá perto do botão e recorda um negócio desse. A gente chega aqui. Tá o cara ali, em cima do book. Como é que fica? Ó, 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 ó. Ó, eu vou falar um negócio. Para. Amanda. Eu tô falando do fundo da minha alma. Se não for tu, metralha o João. Tá bom. Não, peraí, se não for tu, metralha o João. João! Que ele mais, que ele mais! Meu Deus! Ele vai fugir pro Nenê! Ele tá fugindo pro inferno! Ele fugiu pro inferno, gente. Boa sorte, tem que pegar ele agora. Ei, 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 eu! Eu, eu, tá maluca? Tá maluca. Ela tá maluca, eu vi. Tá todo mundo fugindo pro inferno, o que é isso? Meu Deus, é o João mesmo. Eu fuguei. Eu fuguei! Metade do foco no céu, metade do inferno. Exatamente isso. A banda do purgatório. Galera, eu peguei metade dos itens aqui do inferno. Pregunta, metade... Ele tá carregando ainda, João. Calma aí. Calma aí, que ele tá carregando. Deixa eu esperar, deixa eu esperar. João, ele tá carregando ainda, peraí. Peraí, pô. Eu tô pelo radiminha aqui, cara. Calma aí. Peraí que ele tá carregando, João. Deixa meus itens chegarem. Tranquilo, não falta que é munição, meu Deus. Calma aí, deixa meus itens chegarem. Amiga, ele tá chegando ainda. Vamos, amigo, vamos, amigo! Deixa eu esperar aqui. É realmente João, né? Era eu. Yes! Na moral, aquela cena ali, velho. Aquela cena. Munguiz, como é que você deixa um negócio desse pra mim? É que nem a mão, Guilherme. Eu ainda mandei pra ele no tel. Eu ainda mandei pra ele no tel. Eu quero ver você justificar. Que sacalagem, velho. E eu entrei no portal da DC e dá um tiro, pra ninguém achar que ele postou. Bom, e assim a gente vai pra uma última partida. Eu confio plenamente em vocês três. Eu se confio em cima. Oxe, o que que tá acontecendo com esse aqui? Ô, Amanda, dá uma anestesia investigada nesse aqui. Ih, morreu. Tu acha que ele tá morto? Calma aí, tem que dar adrenalina. Eu tenho. Eu tô morto? Aí, ó. Adrenalina, adrenalina. Eu tava na cara dele, acorda! 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 É, vai acontecer sim. Bom, em vocês dois eu confio plenamente, porque a gente nasceu juntos. Quem trairia o irmão de alma? Amara. Né? Enquanto isso, cadê João? Tá quieto. Tá muito quieto. Irmãos, você tem uma conversa aqui, que eu vim falando em cima? Sim. Tá bom. Nasceu três... Saiu... Nasceu três pessoas juntas. Você não ficou nem um pouco preocupado? Cara, eu falo um negócio pra vocês aqui, ó. Eu tô como inocente. Tá ligado? Sim. É, Amanda, tá? Amanda tá mutada faz 15 minutos, começou a falar agora. Nunca que os meus irmãos de alma, que nasceram comigo, iam fazer um negócio desse comigo. Tenho certeza. Então, faz o seguinte. Fica aí na fogueira aí, que eu vou fazer um negócio. A gente não vai fazer a festa na casa? Não, não, não. Fica na fogueira, hein. Fica na fogueira, não me mata, não. Não me mata, não me mata, não me mata, não me mata. Véi, eu acabei... Manda não tá me ouvindo fazer um tiro sem querer. Um segundo depois, dá o tiro. Não vi também não, não vi também não, não vi também não. Porque não foi na morda. É o que vocês falam por cima, aí vocês não escutam. Aí, aí eu não posso agora. Aí, não tem como adivinhar, né? Vamos, relaxar. Todo mundo relaxa. Seguinte, seguinte, seguinte. Tá todo mundo na fogueira aí, se reunindo na fogueira. Não, tô voltando. Reunir na fogueira. Vai ter reunião importante? Tô indo. Eu gosto de me reunir com vocês, pessoal, na fogueira. Gente, vamos se reunir com todo mundo. Cadê a fogueira? Vamos pra fogueira, tá lá à direita aí. Ah, na fogueira? O João tá chamando a gente pra fogueira, ele vai pra fogueira. Calma, calma, vai pra fogueira. Pessoal, tô aqui no farol, vocês tão me vendo? Não. Diga. Não sou eu. Não, João, não se jogue! Não! Não! Peraí, porque vi, foi mal, peraí. Eu já ia com muito começada no tiro de alguém. Então, eu já ia muito começada no tiro de alguém, mas eu fiquei muito em dúvida entre a Mara e a Amanda. Tipo, a Mara metendo um louco ali, tipo, um dos meus irmãos de alma. E a Amanda em total silêncio, lá do outro lado do mapa, no tiro. Com medo. Eu sei que eu tô morro, mas falar aqui. Gente, ó, eu voto por todo mundo, eu voto por todo mundo ficar apenas com uma emoção. Eu vou dar um beijo aqui na traição. O que é isso? Eu voto por todo mundo ficar com apenas um coração e a gente vê quem é o traidor. Olha que ideia boa. Como assim ficar apenas com um coração? Vai ficar apenas com um coração, eu voto por isso. Mas como que a gente vai ficar só com um coração? Tipo, a gente pula do... Isso parece uma péssima ideia, eu já perdi vida, hein. Olha só, eu gostaria de apontar aí que quem dá a ideia de ficar com um coração é um pouco suspeito. Pensador, pensador. Agora você percebe uma coisa, Alvinho? É a Amanda, é a Amanda, é a Amanda! É, exatamente. Quem não hesitou em ficar com um coração, hein? Quem não hesitou? Fala pra mim. Não, quem cala aí, tava lá bom. Bora lá, Mara, bora lá. Ei, você, Leandro. Tá, vamos lá, vamos ficar com essa alma da pão. Ei, você agora, ei, você. É, mas não atira! Não vai com alto, não, deixa o dedo. Meu Deus, que duelo, meu Deus, que duelo. Meu Deus, esse duelo vai ao meu irmão de alma. Meu Deus, as minhas irmãs não atiram! Meu irmão de alma, vai ao meu, na espada, Alvinho! Ai, tenta ela! Ai, tenta ela, ai, tenta a cara dela! Vamos pegar duas ovelhas do Minecraft, nenhuma dá dano na outra. A Amanda, a Amanda vai devagar. Ela vai pegar a espada, ela vai pegar a espada. Pega, sai daí! Sabe aí que ela vai pegar a espada, Alvinho? Corre! Corre que ela vai pegar o ataca! Corre daí, Alvinho! Corre! Ela pode escolher um lado, Mara, eu tô ligado. Ah, tá ligado! Espera a espada, mano, pelo amor de Deus! Me calma, Mara! Tá feliz, Mara Luísa? Que você defendeu o traidor? Ela tava tão concentrada que ela não conseguiu falar que não era ela, tá ligado? Ela nunca falou que não era ela, sabe? É que vocês não ouviram, mas ela gritou em tantos idiomas. É assim, só não... É o nome de uma das pessoas, tá ligado? Mara, olhem nos meus olhos. Se eu falasse que não era eu, você acreditaria? Meu fone até descarregou. Ela falou que você descarregou meu fone. Bom, gente, é com essa que eu vou deixar o vídeo por aqui. Porque eu tô muito chocada por um pouco novinho, e você me traiu. Ela me traiu. Vamos falar por cima também, vamos falar por cima também. Ela me traiu, não me traiu, não me traiu, não me traiu. E aí, eu não me traiu, não me traiu. Tchau, tchau. Fui. E aí, eu compartilhei. Meu amigo está aqui e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.